Vamos com o Michele Rosa agora, um entregador de delivery estava indo fazer uma entrega quando foi surpreendido com a fiação solta na rua e acabou atingindo o pescoço dele. Ou seja, mais um desses casos que a gente já mostrou e vem mostrando com frequência e que continua, né Michele? Exatamente, Lóris, até parece a história repetida, mas não é não. Cada dia um novo caso e por isso que a gente está aqui exatamente no local do acidente que fica na Avenida Bernardo Saião com a Senadora Jaime e olha só como está a calçada aqui, olha só como está o chão. Esses fios estão aqui inclusive agora, porque ontem depois do acidente os fios foram passados para cá. Inclusive esse aqui que está amarrado no poste, como vocês estão vendo, foi exatamente esse cabo que acabou enforcando esse entregador que foi o José Antônio, ele está aqui comigo. Eu vou conversar com ele porque ele está visivelmente abalado, está até machucado no rosto. Seu José Antônio foi por pouco, né? Que não aconteceu o pior. Não, e quase que eu caio ainda a moto ainda. Pegou aqui, saiu queimando aqui a cabeça aqui, machucou aqui tudo. Aí desequilibrei com a moto aqui, mas eu consegui segurar ela. Agora o senhor estava trabalhando na hora, estava fazendo uma entrega, isso foi por volta de que horas mais ou menos? 20 horas. Estava vindo entregar uma entrega? É, fazer uma entrega de jantinha. E aí não deu para ver, isso aqui tudo estava escuro? Como que foi na hora? Quando que o senhor percebeu que... Quando eu percebi, só uma pancada já na cabeça, e eu desequilibrando. Aí eu parei todo tordoado, aí que eu fui ver esse cio. Aí eu... Eu não ia nem fazer a entrega, eu ia voltar, mas eu resolvi fazer a entrega. Depois eu cheguei sangrando lá na distribuidora, onde eu trabalho. Aí machucou isso aí tudo. Agora, seu José, o senhor passa por aqui com frequência, distribuído em ouro, que o senhor trabalha aqui perto. Esses fios sempre estão aqui, essa situação é sempre assim, e escuridel também na rua? É, a gente passa aqui e dá essas fios aí, não dá providência de tirar esses fios aí. Inclusive eu estava filmando, tinha um bicicleteiro que ia passando, triscou no fio, saiu xingando aí. Ou seja, não dá às vezes nem para perceber mesmo, porque o senhor passa de moto, foi o que o senhor falou, passa aqui de moto, não vê. Porque aí no escuro, né? Não dá para ver. Se o preto, quando você vê, já está em cima. Olha só, Lóris, a gente chegou a pedir uma nota para a Enel, né? Eles disseram que os responsáveis por essa fiação toda, é sempre as empresas de telecomunicação, elas são responsáveis pela manutenção e também pela identificação dos cabos de telefone e internet, e que devem manter as redes de acordo com as normas e técnicas vigentes. A companhia também fez questão de reforçar para a gente que existe uma liminar de uma das empresas de telecomunicação que proíbe a Enel de executar o corte da fiação de telefonia, mesmo aqueles que não possuem identificação. Ou seja, a Enel disse que ela não pode fazer nada. Viu, seu José? Como é que o senhor fica com a resposta dessa? Não, a gente tem que... eu vou ter que dar as minhas providências, entendeu? Porque esse trem não pode ficar assim, não. E se arrancam as minhas pessoas, como é que eu ia ficar? O senhor está bem machucado, né, seu José? Eu também estou com trauma, né, de ficar andando vivendo esse fio aí, atrapalhando a gente aí. Lóris, o seu José disse que à noite, aqui está tudo escuro, ele realmente não consegue ver toda a fiação, os fios são escuros e a fiação continua toda aqui, mesmo depois de tudo que aconteceu. Olha, está uma bagunça aqui na calçada, quem passa também tem que desviar dessa fiação, Lóris. Espera aí, você falou que a Enel disse que não pode... Mesmo ela sendo a dona do poste, né, não é de energia de telecomunicação, mas mesmo assim a justiça não deixa a Enel ir lá e tirar essa fiação solta? Exatamente, Lóris. A Enel, na nota que ela enviou para a gente, ela fez questão de dizer que existe uma liminar de uma das empresas de telecomunicação que proíbe a Enel de executar o corte da fiação de telefonia, mesmo também daqueles fios que não possuem identificação, mesmo que tenha um fio aqui que não seja de telefonia, que não seja de internet, a própria Enel não pode fazer nada. Ai, 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 justiça, né? Ei, a justiça desse país, vou te contar. Aí depois mata um cidadão, provoca uma tragédia, e aí de quem é a responsabilidade, hein? De quem é a responsabilidade? Aliás, você tem fiação solta na porta do seu comércio, está desse jeito, está na rua? Manda fotos e vídeos para mim e para o WhatsApp. Eu vou começar a mostrar os locais e talvez assim a justiça vai entender que a Enel, ela é dona do poste, mas ela passa uma autorização para as empresas de internet, de telefonia, de TV a cabo, mas essas empresas são responsáveis pela fiação. Então vai mandando para mim, tem fiação solta na porta da sua casa, na porta do seu comércio, manda aqui para o WhatsApp do Balanço, 98222-0016. Obrigado, Camila. A gente vai continuar cobrando até que vê. Peraí, como que não pode? A Enel quer dar um jeito, né? Ô, Michelle, desculpa, Michelle. A Enel disse que queria tirar esses fios que estão soltos, mas a justiça não deixou porque pertence a uma empresa, uma das empresas de comunicação, de telecomunicação. Aí é complicado, né?